Se às vezes o teu negócio, o teu time é pequeno O negócio é embrionário A estratégia é muito embrionária Você se envolve muito com o operacional Porque às vezes você está passando por um processo De treinamento das pessoas Talvez o teu papel de liderança hoje Ele seja um de um líder mais especialista De um cara que entende o processo Que desenvolve a pessoa ao mesmo tempo que você Está coordenando Porque se você não fizer aí, não vai ter quem faça À medida que essas pessoas vão ficando melhores Elas vão ficando mais afiadas Elas vão ficando mais preparadas Você já consegue mais para a estratégia Porque elas já conseguem fazer o que tem que ser feito Entendeu? O que a gente precisa entender é que a gente tenha consciência De em que momentos eu estou sendo mais gerente Em que momentos eu estou sendo mais líder Em que momentos eu estou sendo mais gerente Se eu preciso ser líder porque não tem ninguém liderando E esse negócio não vai para frente Se eu não liderar E eu preciso de outras pessoas que venham gerenciar Para que eu possa liderar porque eu não estou liderando E em que momentos é necessário Que você esteja gerenciando mais do que liderando É isso que a gente tem que entender Como é que eu tenho que me posicionar Da melhor forma possível Dentro da gestão aqui do negócio Para que a gente tenha os melhores resultados Entendeu? Entendeu?